Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui, muito top no canal, se você ainda não conhece, já se inscreve aqui, demorou? Tamo quase batendo 200 mil inscritos, então falta pouco rapaziada, ajuda a nossa família a crescer aí, deixa o like e se inscreve aí nós, hein? Ó, ativa a notificação pra vocês não perderem nada, que tá tendo vídeo todos os dias aqui e live todos os dias também, demorou rapaziada? É o seguinte, estamos com meu parceiro de novamente aqui, o Alex, dá um salve aí Alex, aquele jeitão, ó, ó o prédio que ele fez aí, ó, daquele jeito, pipa morcego, demorou? Se vocês quiserem aprender a fazer esse pipa aqui, o Alex já deu papo, ó, vai ensinar a passo a passo, a gente vai fazer um tutorial, demorou? Vamos testar ele agora, tá um ventinho insano, a biolinha também já tá insana aí rapaziada, ó, deixamos aquele espação aí, ó, daquele jeito, então ó, pipa do Batman vai subir agora, Vamos enrolar um pouco de chineno que ele foi buscar também, ó, lá no bigode rapaziada, ó, quem quiser tá tendo lá, ó, linha insana, demorou? A loja dele eu vou deixar aqui na descrição que é o que bruxo, demorou rapaziada? Já passa lá que tá tendo, vamos enrolar aqui e vamos testar, demorou rapaziada? Acompanha o vídeo, deixa o like e é nóis rapaziada. O cara já vai entrar como? O cara já vai entrar como? Pra cuidar daquela foto Ness ano, a biola O cara já vai entrar, ó? O cara já vai entrar? O cara já vai entrar? Tirar um pouquinho do espaço, Alex? Tirar tudo pra la biola não amarrar Acho que ainda tem que subir um pouquinho o cheirão aqui, subir mais? Um pouquinho, velho. Tinha mais para o espaço? Um pouquinho mais, né? Olha a viola, hein? Fizerada, velho. Não tô tanto sólido, né? Tá rogando, né? Bota essa viola ali, que dá um zoom, que pode tirar aquela porta. Não, não me dizia... Ah, não, velho. Tem duas... Talvez não tenha mais um zoom. Não bota a porta, você é que não vai. Não bota a porta, você é que não vai. Me dá prazer por lá. É que ele tem aqui. Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, coca-churro. Ave Maria, doido rapaziada. Já deixa o like aí, se inscreve aí. Conta o like para esse pipa do Batman aí. O peixão já está querendo entrar. Acompanha o vídeo aí. Ah, ela ficou durinha, né? Deixa ele vir. Vem dar força, né? Ih, o peixe é o caralho. O bagulho é uma peixão. Mas o bagulho é um bolinho. Se fazer daquele jeito que você falou com a vizinha aí, imagina. É louco aí, imagina. O bagulho era bater a biola toda. Aí ela ficou insana. O peixão querendo entrar ali, rapaziada. Meu, olha esse pipa como ficou, rapaziada. E é a força que está, hein? Olha que está com o chileno na mão aí, ó. Está lotado. Ó, vai jogar o peixinho, ó. O cara deve estar falando. Deve estar com linha de pedreiro. Filho, é possível. O peixe é arrastando aqui, rapaziada. É para eles não ficar direto. Não, filho, é o que esses peixinhos também. Eita. A vida dele só faz para você nem ver. Ave Maria, adulto. Suspende aí, filho. Ai, nem sentia nem esse peixe, hein, Alex? Rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal. Se vocês quiserem aprender, mano, a gente vai fazer o tutorial aí, hein, rapaziada? Ó, vamos que vamos. Ó, tu já está descendo ali também. Vamos que vamos, galera. Esse pipa ficou bonito, rapaziada. 5 mil likes no tutorial aí, o Alex falou, hein, rapaziada? A gente vai fazer passo a passo desse pipa, hein? O que você falou morcego? Eu falei morcego? Quando? Ontem, no outro. Falei morcego? Não, o bigode pipas, pô. Nada do que bruxa. Depois eu corto. Eita, quer jogar no estirante, Alex, ó. Tá aqui, Daniel, vai aguentar. Eita, deixa o likezão, rapaziada, ó. Não tem pra ninguém, não, filho. Tirei minha. Fogo não estoura, não, filho. Essa força aqui que está, rapaziada. Esse peixinho pode entrar de qualquer jeito aí, filho. Tá lá, rapaziada. O pipa já mandando busca ali no Breno, rapaziada, ó. Pipa do mate, mas ainda está no alto, hein, família, ó. Rapaz, pra quem desacreditou, olha. Dançando, família. Isso aqui, isso é louco, filho. Nossa, Breno. Ah, não tá, não? Isso aqui já tinha ido, já. O bagulho não corta, não, é? Ele tá descarregando, ó. A linha dele não tá boa, não, porque... Do jeito que você desciva ali, se tivesse boa, eu tinha cortado. Na linha lá do pipa, pega lá, emboloteira. E aí, ele ainda vai cortar. Ah, olha lá. Eco! Ele já parou, rapaziada, ó. Ave Maria. E o pipa tá aí, rapaziada, ó. Vai trazendo o pipa, o Breno, ó. A chileninha tá boa, hein. Ixi, bagaçou. O Breno trouxe aí, rapaziada, ó. O Breno já parou. Fechou na dele e bagaçou, mas valeu o relo, filho. Trouxe. Caramba, mano. O pé é muito bonito, velho. Aí, rapaziada, ó. Tirando o pipa. Lindo demais, rapaziada. Lindo demais, demorou. Então, ó. Vamos esperar a meta aí, 5 mil likes. Aí, a gente vai fazer o tutorial de como fazer esse pipa do Batman, família. É o seguinte, o Alex lançou uma no alto aqui, ó. Lançou uma no ar. O que vocês acham se a gente soltear esse pipa aqui de prêmio pra vocês aí de 200 mil? Fazer um sorteio. Entendeu? Pipa do Batman aí, ó. Sorteio de 200 mil inscritos aqui no canal. O que vocês acham, rapaziada? Comenta aqui bastante. Se vocês acharem da hora essa ideia, a gente vai fazer. Demorou? O sorteio pra vocês. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. O Alex só passou. Nem sentiu ali, né, Alex? Não. Nem sentiu. Só um like e o like. E é isso, rapaziada. Demorou? Ó, 5 mil likes tutorial pra vocês aprenderem a fazer esse bebezão aqui, hein, família? Então, é nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Falou. Tchau.